Devolve pro Curry, vai daí! Bingo! Dá, né? Fala a verdade. Stephen Curry, 36 pontos! Fala sério. E o Curry no tiro de 3 anterior, igualando o Ray Allen. Num chute de bola de 3, em playoffs. Aliás, ultrapassando. É a sua mãe dele, não é? É a Dona Sônia, tá ali. Dona Sônia. Dona Sônia. O Curry ultrapassando o Ray Allen, se transformando no maior cestinha das bolas. E três da história da pós-temporada. Esse primeiro dia dos playoffs. Toco em cima do Kevin Durant, mas teve falta. E o bate-boca do Beverly com o Durant ali, ó. É que o Durant tá calminho, calminho. O Beverly...